Diálogo RS Podcast Especial Expo Inter 2024 Terça-feira, 27 de agosto, dia 4 de Expo Inter E a gente segue com nossos episódios diários aqui da Casa da Secom no Parque Assis Brasil Eu sou Andréa Martins e junto com Nara Sarmento e a edição de áudio de Marcelo Ribeiro começamos pela conversa que tive com o curador da exposição Sem Fronteiras do projeto Estância da Arte e na sequência a Nara Sarmento entrevistou o vice-presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura, Eugênio Zanetti sobre a participação das agroindústrias familiares nesta edição da Expo Inter A cultura campeira é apresentada aos visitantes da Expo Inter através da quarta edição do projeto Estância da Arte Com o tema Sem Fronteiras, a exposição deste ano reúne 48 obras criadas por sete artistas e sobre a curadoria de Marciano Schmitz com quem eu conversei aqui no parque É um projeto que já foi idealizado há muito tempo atrás porque ela tem uma estrutura bem complicada, uma estrutura boa com acessibilidade, com leitura para deficientes visuais, com linguagem de sinais Segundo vem o principal, que é o conteúdo desse projeto Esse projeto prevê a valorização e a descoberta de valores que trabalham só com arte nativista o que poderia se dizer, como os espanhóis chamam, costumbrista É um tema voltado só para o campo Não que seja especificamente só o lado do gaúcho laçando, não é por aí Mas é a vida, a luta, porque ela é ancestral, é presente, será futura, ela não muda Então o projeto este ano, ele cresceu porque nós trabalhávamos só com o Rio Grande do Sul todo Até o ano passado nós tínhamos pintores trabalhando esse tema em todo o estado, de ponta a ponta Esse ano nós fomos além, nós pulamos a fronteira e nós temos argentinos que trabalham o mesmo tema É interessante porque as paisagens mudam, mas a lida é a mesma Porque esse espaço aqui atinge bem mais do que um museu ou uma galeria porque ele é uma galeria aberta Nós temos um fluxo de pessoas, inclusive desde o cara que faz lida do campo até empresários, pessoas comuns, todos têm o acesso e têm a devida explicação com material gráfico E com isso nós conseguimos, então, ir divulgando artistas de todas as áreas Nós temos aqui de todo o interior e temos dois artistas argentinos trazendo a experiência deles Temos escultura também, tem dois escultores aqui rio-grandenses Caer Braga é um e o Gustavo Nacle é outro Trabalhando o mesmo tema, com variantes, né? Um trabalho é mais o realismo mágico dentro do conto gaúcho, da lenda gaúcha E o outro é um trabalho de lidas, aliás, é aquela lida rude do dia a dia, né? E eu até fico feliz porque eu, como curador, esse ano tive um espacinho para botar uns quadrinhos também Era isso que eu ia te perguntar, essa seria a minha próxima pergunta com relação a esse espaço também E foi dedicado ao teu trabalho, às tuas obras É, até pelo fato de eu já estar desde 19, né? Em todos os eventos, eu primeiro como expositor, depois como curador Porque são temas, assim, que eu abracei e comecei a mergulhar nisso Até porque eu morava no campo Tem muita coisa para contar Que não precisa ser só a lida campeira Mas nós temos lendas, nós temos contos, nós temos realidades Nós temos aquela lida, que eu digo ancestral, porque ela é eterna, né? O trabalho com o gado, com a criação, com o preparo da terra Ela é eterna, ela é agora, foi e vai ser sempre É o próprio espírito da Expo Inter também, né? Então não existe espaço melhor do que esse Para nós fazermos essa abordagem E tu vai ver, por exemplo, que tem estilos bem diferentes, né? Tu vai ver, assim, que dentro desse aspecto da lida Paisagens diferentes Mas a lida, o indivíduo, os animais, todos são os mesmos Quer dizer, nós não temos fronteira, na verdade, né? Não existe Uruguai, Argentina, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, por aí Tu tem o quê? Tu tem uma grande nação dentro da outra Dentro das outras, né? Então, para a gente encerrar, um convite Para o público que virá, que está aqui na Expo Inter Vim conhecer a Estância da Arte Olha, o convite é até o próximo domingo, né? Eu acho que as pessoas, como eu tenho visto As pessoas que têm apreciado o trabalho Saem daqui impressionadas Saem bem impressionadas, por sinal Porque justamente estão topando Nós temos muitas coisas Nós temos daqui um pouco O auge da feira É justamente a tecnologia do campo Os animais, a estrutura Mas nós temos aquele outro lado, né? Não de quem faz isso Mas de quem contempla, né? Que é o caso do artista Que faz a crônica disso E eu convido as pessoas Porque é realmente um espetáculo muito bacana Eu estou impressionado, particularmente Porque cada ano eu sempre estou vendo Novos pintores Trabalhando esse tema A pessoa vai ser muito bem recebida Ela leva um material muito bom Os catálogos têm um nível Quase um nível de livro, né? Um nível de pesquisa E esse lado, assim, da recepção Dos mediadores Ou seja, não deve nada Para um grande museu Só que nós estamos num lugar bacana Numa feira agroindustrial A exposição Sem Fronteiras Do projeto Estância da Arte Segue até domingo Primeiro de setembro Das oito da manhã Às oito da noite No Pavilhão Internacional Aqui do Parque de Exposições Assis Brasil Vice-presidente da Federação dos Trabalhadores Na Agricultura FETAG Eugênio Zanetti Dia de sol aqui na Expo Inter Como é que está? Para mim é uma alegria Poder estar aqui no programa E justamente na Expo Inter Sol maravilhoso Esse friozinho Mas o Gaúcho, ele adora, né? Está no friozinho Enfim, a expectativa aqui De uma grande Expo Inter novamente A gente tinha bastante dúvidas Para ser uma Expo Inter Da superação Enfim, de como é que ia sair a Expo Inter Mas, pelo visto Tudo dentro da normalidade Superamos, né? Já no primeiro dia Batendo o recorde Isso é muito maravilhoso A gente vai falar sobre isso Isso é o nosso principal assunto Mas eu queria que o senhor falasse Como é que vocês Como é que a FETAG Como é que o senhor tem Recorrendo aí pelos pavilhões E conversando especialmente Com os pequenos produtores Como é que está o anímico deles Porque a gente teve Há três meses Aí recentemente Essa tragédia climática Que afetou a todos, né? E logo em seguida Não sabia nem se a gente Ia ter Expo Inter, né? Eu lembro do governador Eduardo Leite dizendo Não, nós vamos ter Vamos ter sim Vamos bancar Vamos chamar as entidades Os co-patrocinadores Produtores, enfim Chamar todo mundo Para fazer isso acontecer E cá estamos Que coisa boa, né? Mas como é que o senhor Percebe o produtor Quando a FETAG Acolhe e conversa com eles? É, realmente Lá no mês de maio Até praticamente junho Tinha mais de um metro D'água em todo o parque, né? Então surgiu realmente Essa dúvida Bah, não vamos ter condições De fazer Expo Inter E quando surgiu Essa notícia De colocar em dúvida Os produtores logo Disseram assim Nossa, a gente precisa Se recuperar Todo mundo Reagiu imediatamente, né? Exatamente, né? Porque a gente teve Muitas agroindústrias Que tiveram dificuldade De acesso As principais feiras Que a gente tinha ali Passado a Expo Direto E a FUBRA Então todas as outras Já foram canceladas Ou remarcadas Exatamente Então estava todo mundo Na expectativa O calendário se desestruturou Completamente, né? Exatamente Então todo mundo Estava agora Na expectativa De fazer Expo Inter Justamente Vamos fazer do jeito que dá Enfim Se esse ano Não quebrar recordes Porque é sempre uma expectativa De ser uma Expo Inter Melhor do que a última, né? Mas esse ano Ninguém estava falando Em bater recorde De público De faturamento Não Vamos fazer uma Expo Inter Mais para simbolizar A resiliência Do povo gaúcho Aquela retomada Vamos arregaçar as bandas Superação Como diz o slogan, né? A Expo Inter Da superação, né? Realmente Mas graças a Deus Deu certo, né? Está dando certo Claro, tem muitos percalços Muitas dificuldades, né? Também eu vi o parque Toda a equipe do parque Então de parabéns, né? Porque o trabalho Que foi feito aqui A maneira que tinha ficado O parque Depois dessa tragédia E colocar ele Em uma mínima condição De estar recebendo Toda essa quantidade De público Todos esses expositores Com toda essa Tragédia que aconteceu Realmente É um desafio Vamos falar de perda Antes da gente falar Da parte boa, né? Que é a superação E quebra de recorde Que a gente já teve No pavilhão Que momento é esse De reconstrução Para o pequeno produtor E a gente sabe Que há aí um gap Há uma burocracia Toda uma burocracia Para esses trâmites Dos financiamentos De prorrogação De prazo Nós já estamos aí Às vésperas De investir Numa próxima safra Então isso realmente Deixa o produtor Mais ansioso Né, Zanetti? Então como é que está isso? As coisas estão andando? Ou vocês ainda precisam Trabalhar muito ainda? Muitas conversações Especialmente com o governo federal? A nível de produtor O desafio é ainda maior Estamos com as propriedades Ainda muito devastadas Com muito problema de solo A camada A matéria orgânica Que é a nata da terra Foi embora Com toda essa chuva Muitas áreas Ribeirinhas Aí com areia Daí então Precisa fazer todo Um trabalho de correção De solo E pra dificultar ainda A questão maior O estado do Rio Grande do Sul Vinha de três estiagens consecutivas Em muitas regiões Já tinha um passivo Isso E os produtores Como não colheram Devidas estiagens Eles foram prorrogando As suas dívidas Jogando elas pra frente Porque não tinha condições De pagar E agora a conta chegou Pra pagar E esse ano então Com essa tragédia toda Então o produtor Nós temos em torno De trinta por cento Dos produtores Que eles não tem crédito Não tem limite de crédito Pra fazer a próxima safra E tá ainda com essa Toda essa indefinição Quanto desconto eu vou ter Eu vou ter desconto Qual vai ser meu prazo Qual vai ser meu prazo Eu vou conseguir ter crédito Pra fazer a próxima safra Que tá batendo a porta Estamos chegando aí Às vésperas do plantio Enfim Em algumas regiões O milho já sendo plantado Principalmente a região Das missões Então é um desafio imenso Então a gente precisa De agilidade Por parte do governo federal No anúncio dessas medidas E principalmente A efetivação Porque mesmo aquelas Que foram anunciadas Nas últimas semanas O rebate dos trinta por cento Pra quem perdeu Um mínimo de trinta por cento Depois a possibilidade Daquela comissão especial Meu medo Minha preocupação É que isso aí Vire em burocracia E que demore muito Pra se efetivar Pro produtor E ele não consiga Fazer a próxima safra Se ele não fizer O plantio Na expectativa De colher uma safra cheia Finalmente De ter um preço justo Depois na hora Da comercialização Se ele não conseguir Fazer o plantio Como é que ele vai Se tirar dessas dívidas Não E outra coisa Além dessa situação De endividamento Que é muito grave Isso tem O desdobramento Disso vai cair Na nossa mesa Porque tem A questão do plantio Do milho Por exemplo Milho é importantíssimo Porque é o insumo Da ração Aí a gente tem A soja E aí Se você tem Um insumo Como a ração Caro Isso vai Onde é que isso Vai refletir Na alimentação Dos animais E consequentemente No preço Lá na ponta Para o consumidor Quer dizer O dano disso Dessa cadeia Que não anda É terrível Realmente E a gente percebe Que tem todo Um apelo O próprio governo federal O presidente Lula Tem falado Não Precisa produzir Comida barata Tem que baixar O valor da inflação Dos alimentos Agora Olhando para o produtor Com toda essa dificuldade Como é que o produtor Vai produzir comida barata Com o custo Que está para produzir Hoje Nem mais problema É preço Porque o preço É Vamos dizer assim Tá bom O problema Que é Para ele produzir Ele tem que parar Às vezes o custo De produção É maior Do que o preço Que ele recebe Lá no final Então Isso tem que ter olhar E ser Agricultura Especialmente Agricultura familiar A produção De alimentos Precisa combater A fome Precisa melhorar A questão Da inflação Dos alimentos Tem que ter investimento Por parte do governo A agricultura Tem que ser Uma das prioridades Por parte do governo Federal Para que a gente Possa dar a volta Toda essa dificuldade E além do mais De toda essa tragédia Que a gente viveu O estado do Rio Grande do Sul Precisa De um olhar Diferenciado Sabe Vice-presidente Zanetti Que foi uma coisa Que nos chamou Muito a atenção Da capacidade Inclusive De mobilização A FETAG Inclusive Participou Que foi esse movimento O SOS Agro Que foi uma coisa Tão legítima De pedido De socorro Mesmo Nada partidário Nada político A gente viu ali Várias forças Reivindicando Justamente O que o senhor Está reportando Aqui para a gente Ou seja Não adianta Fazer propaganda Não adianta Divulgar E anunciar Sem que as coisas Sejam efetivas E se realmente Se queremos Comida barata Na mesa Nós precisamos Apoiar o agro Isso é fato Exato Esse movimento SOS agro É a voz Do agricultor É o agricultor Pedindo socorro No desespero Que ele vem vivendo No desespero De não conseguir Fazer a próxima safra Porque ele está Endividado Então a gente precisa Ter esse olhar De prioridade A gente precisa De agilidade Nessas medidas Porque ele é Um movimento Que apoia A pauta Que a FETAG Levou para o governo Federal A pauta Que a Farsul Também levou Para o governo Federal Quando se trata Dos produtores Maiores Mas enfim Seja o grande Seja o pequeno Médio produtor Nesse momento É de grande dificuldade É um desafio imenso E os pequenos Até eu acredito Que mais Vice-presidente Porque a gente sabe Da capacidade De investimento Produtor que tem Mais capital Está mais capitalizado Tem um capital De giro maior Enfim Uma propriedade maior Supõe-se que Que não haja perdas Mas supõe-se Que ele vai ter Uma capacidade instalada Melhor Maior Do que o pequeno Exato O agricultor familiar Eu evito falar O termo pequeno Produtor Porque parece Que tu diminui Ele é É verdade Ele é grande Produtor Em pequenas áreas Não é um bom termo O senhor tem razão É verdade Ele é um grande Produtor Em pequenas áreas De terra Então essa é A questão Mas realmente A dificuldade dele É muito maior Se não tiver crédito Para ele acessar Os insumos Para fazer a próxima safra Dificilmente ele tem Condições De fazer De tocar uma lavoura Ter esse capital Esse volume de capital Para investir Bom Mas vamos lá Para a gente fechar Vamos falar Da belíssima notícia Todo mundo Ninguém fala de outra coisa Aqui Que é o recorde Batido Justamente pela Agroindústria familiar O pavilhão Nesse sábado Então passou ali De um milhão Né? Isso Ultrapassou De vendas Um milhão de reais Nunca No primeiro dia Tinha atingido A meta de um milhão de reais Então isso é fantástico Porque a gente percebe Que cada vez mais A qualidade A tecnologia Empregada Naqueles produtos Ali da agricultura familiar A inovação Desses produtos Aí tem sido Algo ali Fantástico E todos os anos As agroindústrias Se reinventam Elas lançam Novos produtos Enfim É uma infinidade De experiências De sabores Às vezes as receitas Vêm lá da avó Passou para a mãe E daí vem Essa nova geração Ali A juventude Dando um show Ali no pavilhão A gente tem depoimentos Ali fantásticos Que mesmo Aquela agroindústria Que é tocada Às vezes pelo pai Que a agroindústria Está no nome do pai Ou da mãe Tem a juventude lá Que uma se formou Em engenharia de alimentos A outra se formou Em administração Para poder Hoje em dia A modernização E principalmente A gestão Dessas agroindústrias É um trabalho Muito profissional Muito profissional E uma qualidade Que tem esses produtos Para exportar Para qualquer canto Do mundo É verdade Pela qualidade Que tem esses produtos Um milhão e vinte É o nosso número É isso Isso é incrível O ano passado Foi em novecentos e dez Se não me engano Nós já passamos Passamos no primeiro dia Nessa edição Que é uma edição Que em princípio Era atípica Para se alcançar Esse tipo de recorde E a gente vê Como o senhor falou A gente vê Uma presença forte Das mulheres E desses jovens Porque antigamente O sonho De todo jovem Do campo Como o senhor lembra Era vir Para estudar Na capital E hoje ele já enxerga O campo Dentro da sucessão familiar Ele sai Mas para se qualificar E volta É muito bacana isso De ver esse movimento Da volta Dos jovens para o campo E as mulheres Assumindo um protagonismo Também Exato A gente tem muitos relatos Experiências Dos jovens Que ele saiu Para trabalhar fora E daí ele volta Para a propriedade E ele enxerga Naquela Na propriedade E nas agroindústrias Ou no artesanato Ou na produção De flores A oportunidade De ele ser o dono Do próprio negócio Ele fazer os seus horários E principalmente Ele está construindo Um futuro melhor Com qualidade de vida Trabalhando lá No meio rural Junto com a família Isso é fantástico E essa migração Da juventude Para o meio rural Ela está cada vez Mais consolidada E o protagonismo Das mulheres A gente sabe Que mesmo A agroindústria Está registrada No nome do marido Às vezes Mas a mulher É o cérebro É o centro Dessas agroindústrias No comando Enfim Mostrando Que elas têm A sua independência Financeira Elas buscam Essa qualidade Esse carinho Esse amor Na elaboração Desses produtos Que fazem o sucesso Que é o Pavilhão da agricultura familiar Nem todos Que visitam A expo Inter compra um trator Um automóvel Um animal Agora entrar no pavilhão Da agricultura familiar E não se encantar Não sair com pelo menos Um produto lá Numa sacolinha É praticamente impossível Verdade Para a gente encerrar Então Vice-presidente Qual a expectativa Qual a expectativa Da FETAG Para então Do que vocês já perceberam Já nesses primeiros dias De expo Inter Qual a expectativa De vocês Para ao final A leitura de vocês Do que vai ser Essa expo Inter Depois de tudo Que a gente já comentou De toda a situação Enfim Que ocorreu Qual a expectativa Da FETAG Nós tínhamos Uma imagem De toda essa dificuldade O acesso do visitante Não tem o metrô Que vende Porto Alegre Enfim Toda essa Toda essa dificuldade A gente imaginava Dificilmente a gente vai Bater os 8 milhões Que foi na expo Inter Do ano passado Mas olha Hoje a gente já está Com um gostinho De sim Acho que a gente vai Superar a marca Do ano passado E que sabe Tem um novo recorde No pavilhão Mas o mais importante Que isso É O visitante Que vier visitar A expo Inter Aí Que vier Lá no pavilhão Da agricultura familiar Sair de lá Com uma boa impressão Uma boa imagem Ser bem atendido Por nossos expositores Porque por trás De cada um Daqueles empreendimentos Lá Tem um sonho De uma família Quando eles falam Daquele produto Daquela cuca Ou daquele Falamos da maneira Como é feito Como é elaborado É É realmente Eles falam daquilo Com o coração E eles têm Um prazer imenso Em estar recebendo Os visitantes E estar podendo falar Sobre o produto Que eles produziram Com todo o amor E carinho Para o visitante O cliente dele Tem a melhor experiência Afinal A expo Inter É a maior vitrine Da agricultura familiar Sem dúvida nenhuma Aqui no estado Do Rio Grande do Sul Diálogo RS Podcast Fica por aqui E quem quiser acessar Esse conteúdo especial Sobre expo Inter Os episódios Estarão disponíveis No Youtube Do Governo do Estado E no Spotify Abração a todos Do Governo do Sul Do Governo do Sul Do Governo do Sul